Da seleção de grãos à produção de tortas, temos todo o cuidado na formulação de gostos e aromas. Não só pelo toque colonial, mas também para proporcionar momentos. O seu momento. Buscamos promover experiências extraordinárias, resgatar os bons momentos em família, as boas risadas entre amigos. Aquele aroma de café quentinho, o gosto de bolo caseiro, ou aquela sobremesa de fim de tarde. Cada momento conta uma história. E nós, da colonial, temos o orgulho de fazer parte de todos esses momentos há 35 anos. Confeitaria e Panificadora Colonial 35 Anos Conservando momentos únicos Rua Alberto Werner 133 Vila Operária Itajaí Rua Alberto Werner 133